Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eminência reverendíssima, irmãos no sacerdócio, irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, segundo o evangelista São Marcos, que nós lemos neste segundo domingo da quaresma, nos fala principalmente de fé e de perdão dos pecados. A fé, naturalmente, é algo interior, em princípio pessoal. E por isso mesmo a quem pense na fé como algo muito subjetivo, até mesmo abstrato, algo que está no ar. No entanto, pelo que nós vemos hoje, a fé se manifesta. Nós temos as manifestações da fé, as obras da fé. E foi o que vimos hoje no Santo Evangelho, que nos diz de quatro homens que carregaram um paralítico para levá-lo até Jesus, crendo que Jesus o curaria. Eram quatro homens de fé, tanto que São Marcos, registra no Evangelho, vendo a fé deles, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Vendo a fé deles, a fé daqueles quatro homens que transportaram o paralítico até Jesus. Logo, a verdadeira fé, pelo que vemos neste exemplo, apresentado no Santo Evangelho, move aquele que crê. Ela produz frutos. E por isso mesmo, o autor da carta aos hebreus, nos diz o que é fé. Ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É algo que pode não ser visível, que pode não ser tocado, mas que por isso mesmo é real. Real à fé, aos olhos da fé, para aquele que crê. E aqueles quatro homens, tinham plena convicção da cura do seu amigo que levavam a Jesus. Bastava que eles o levassem a Jesus. E tanto era a sua fé, que eles superaram obstáculos. Carregaram aquele homem, em Cafarnaum, até a casa onde estava Jesus. Viram a multidão, que estava na porta, não poderiam entrar. Mesmo assim, se esforçaram mais ainda e o carregaram para o telhado da casa. Descobriram o telhado e baixaram o homem até onde Jesus estava. Tiveram trabalho para levar o seu amigo a Jesus. Mas fizeram tudo isso porque certamente tinham certeza absoluta de que Jesus curaria aquele homem. Foi uma grande obra de fé. E não só de fé, mas de solidariedade. Porque eles demonstraram extrema compaixão, solidariedade e amor pelo próximo. Porque queriam o bem daquele homem. Queriam vê-lo bem. Queriam vê-lo curado. E por isso, o levaram a Jesus. Isto nos ensina já de alguma forma que todos nós devemos ser aqueles que levam os outros a Jesus. Não fisicamente agora, não materialmente, mas espiritualmente. E Jesus recompensou a fé daqueles quatro homens. Graças a eles, que foram verdadeiros intercessores em favor daquele homem, ele foi curado. A fé que o paralítico também devia ter, é claro, foi apoiada pela fé dos seus amigos. E é por isso que São Tiago, na sua epístola, diz que a fé sem obras é morta. E ainda na epístola aos hebreus, está afirmado que sem fé é impossível agradar a Deus. E o interessante neste trecho do Santo Evangelho, nesta cura do paralítico, foi que, para outras pessoas, como por exemplo, um outro paralítico, cuja narração da cura nós lemos também, no nosso ciclo litúrgico, Jesus diz, toma o teu leito e anda. Mas para este paralítico, ele não disse nada parecido. Antes ele disse, filho, os teus pecados estão perdoados. Algo totalmente diferente daquilo que ele disse a outros, e daquilo até que aqueles que estavam ali esperavam ouvir. Os teus pecados estão perdoados. E os escribas, os religiosos judeus especialistas, na lei mosaica que ali estavam, disse algo que para eles era muito claro. Aqueles homens eram opositores de Jesus, estudiosos das escrituras, mas que se apegavam tanto às suas próprias interpretações, que se fechavam à graça de Deus, e por isso mesmo não puderam reconhecer em Jesus o Messias esperado, o Cristo, o Salvador, enviado por Deus. Mas nesta afirmação que eles fizeram, eles estavam certos. Eles perguntaram, quem pode perdoar pecados se não somente Deus? É verdade, só Deus pode perdoar pecados. E eles estavam acostumados a oferecer sacrifícios de animais, sacrifícios de sangue, pelo perdão dos pecados. E Jesus então, ao perdoar os pecados daquele homem, publicamente, estava manifestando e afirmando a sua divindade. E na epístola que nós lemos neste domingo, Há um trecho em que o autor diz, A qual dos anjos disse alguma vez, Senta-te à minha direita, até que ponha teus inimigos como apoio de teus pés. Este é um trecho de um salmo, o salmo 110. E Jesus usou este trecho dos salmos, numa conversa com os fariseus. Ele perguntou a eles, O que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? E os fariseus responderam, De Davi. E Jesus então lhes pergunta, Como então, se ele é filho de Davi, O próprio Davi, pelo Espírito, O chama Senhor, dizendo, E cita exatamente este trecho dos salmos, Disse o Senhor ao meu Senhor. Jesus então está afirmando o seu senhorio, Que o Messias, o Cristo, ele é o Senhor. E como nós cantamos, Um só é santo, um só Senhor, Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é Deus, No mistério da existência divina, No grande mistério que é Deus, Naquilo que nós chamamos de trindade. E Jesus, filho de Deus, Deus com o Pai e o Espírito Santo, Perdoa os pecados daquele homem. E Jesus o fez, Certamente porque sabia, Que o mais importante naquele caso, Para aquele paralítico, Era o perdão dos pecados, Antes que a cura física. Por isso Jesus primeiro, Curou o Espírito daquele homem, A sua alma, Perdoa-lhe os pecados, Certamente a sua alma estava enferma, E depois completou, Curando também o seu corpo. E Jesus fez isso também, Porque ele não era um milagreiro, Ele era sim o Salvador, Aquele que veio, Como o Cordeiro de Deus, Tirar os pecados do mundo. E Davi, O mesmo Davi do Salmo 110, Num outro Salmo, Nos diz sobre o pecado, Quando eu guardei silêncio, Sobre os meus pecados, Envelheceram os meus ossos. E depois ele diz, Bem-aventurado aquele, Cuja transgressão é perdoada, E cujo pecado é coberto. E esta é uma bem-aventurança, Que em Jesus Cristo, Está disponível, Para todos os que creem. Por isso nós devemos sempre, Confessar os nossos pecados, E pedir o perdão de Deus. No próprio, Santo Mistério, Sacramento da Confissão, É Deus que perdoa, Na pessoa do sacerdote, Que quer, O nosso bem, O próprio Deus, E por isso estabeleceu na igreja, Os santos mistérios, Os santos sacramentos, Para que nós tenhamos a sua graça, Inclusive, O perdão dos pecados. Lembrando que pecado, É tudo aquilo que realmente nos priva, Da graça de Deus. Não qualquer coisa, Não qualquer erro, Caso contrário, Tudo aquilo que Jesus fez por nós, Na cruz, Seria bom. Mas graças a Deus, Pelo seu perdão, Porque Jesus, Perdoa os nossos pecados, E nos concede também, A santa comunhão, Seu corpo e sangue, Para o perdão dos pecados, E a vida eterna. Em nome do Pai, Do Filho e do Espírito Santo. Amém.